Olá meninas, olá meninos, bem-vindos, olha eu aqui de novo, olá chicos e chicas, mirem vocês, vamos hacer dulce de goiaba, uuuh, que rico, então meninas, lembra que eu falei que a gente ia fazer o doce de goiaba, já peguei as goiaba lá no pé, ó, já tá no ponto, e eu quero mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer, nós vamos precisar de, depende do tamanho da goiaba, a gente leva mais cinco, seis desse tamanho aqui, tá, e eu já catei, já limpei, já lavei, já fiz tudo, a gente vai precisar de seis goiabas grandes, e uma meia goiaba picadinha assim, tá, um copo de açúcar, desses aqui, de, não é, um copo desses de extra tomate, que a gente compra no mercado, e vidros vazios, vidros de azeitona, vidros de sal, quero contar uma história pra vocês, desses vidros, esses vidros, eu comprei no bazar, que aqui tem um bazar, todo segundo sábado do mês, na creche, que a casa fica lá, e essa creche, ela é pareada com um asilo, então eles fazem esses bazar lá, pra vender roupa, brinquedos, sapatos, essas coisas usadas, e eu fui lá um dia desse, e eu, acho, pra comprar umas, umas, uns vasos, aí, uns vasos, pra minhas plantas, ver se eu achava uns vasos grandes, e eu achei lá vidros, vidros, e eu, nesse dia, eu não comprei, não, não tava precisando, só que aí as goiaba começou, né, crescer, crescer, e dar goiaba, aí, eu já tava com essa intenção mesmo, eu fui lá pra comprar esses vidros, e eu comprei esses vidros aqui, porque eu não tinha vidro em casa, 50 centavos cada um, aproveitei a ajuda, né, também, as criancinhas de lá, e esse negócio daqui, ó, eu acabei de fazer esse frufru aqui, com pano de saco de cebola, que eu peguei da feira lá, aí, na rua, que eu falei pra vocês, que eu sempre tô pegando, e passei um lacinho nele, aí, eu descobri que aqui, essa lata furada, né, então, eu vou pegar a tampa boa, né, e vou tampar lá depois, e vou usar esse vidro pra outra coisa que eu vou contar pra vocês depois, né, então, eu vou mostrar pra vocês o saco, peraí, então, menina, esse aqui é o saco lá de cebola, que eles deixam jogado lá na feira, lá na rua, quando eles vão embora, e eu sempre tô catando esse saco, porque eu tenho um galinheiro, eu sempre tô ajeitando qualquer coisa no galinheiro com esse saco, só que aí, agora, eu tive a ideia de decorar o vidro, e, foi isso que eu fiz, e eu vou fazer o doce, e vou mostrar pra vocês o passo a passo, e depois vocês me falam se gostaram ou não, se vocês vão fazer em casa, porque, né, tá perdendo, pra não perder as goiaba, né, vamos lá, passo a passo, bem, meninas, já voltamos aqui com a panela, o açúcar, né, e a gente vai colocar isso aqui, tá, eu vou fazer com um copo de açúcar só, porque, é, o doce que eu vou fazer é muito pouco, porque, é, agora, se sua família for grande, se, se tiver muita goiaba, você vai dar um almoço, uma janta, se você quer dar um, uma sobremesa de, um doce de sobremesa, aí você vai fazer mais quantidade, né, então, eu vou dar mais um pause, porque, vocês sabem, né, o YouTube só dá um pouco de tempo pra gente, e, quando estiver no ponto de colocar a goiaba, eu volto, falo e mostro pra vocês. Olá, meninas, voltei, então, aqui, ó, o ponto é esse, tá, de melado, assim, ó, porque, você tem que ir mexendo o tempo todo, né, pra não, tá, e aí, a gente vai jogar a goiaba, ó, olha lá quem gosta, ó, 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 banana no ralo, aí, você vai fazer, vai misturar isso aqui, pra deixar cozinhar um pouco, lembrando, tá, galera, é o seguinte, é, esse doce, ele, é de fruta fresca, né, feito no dia, dá fruta, porque nós estamos agora na temporada de goiaba, de manga, de piqui, essas coisas todas, e tem que ser sem semente, tá, ó, não pode ter semente, lavadinho, bonitinho, pra você dar de presente, pra você comer, como ele é um doce fresco, feito no dia, é ideal, assim, pra você dar, é, dar pra sogra, dar pra um amigo, né, tá, presenteando alguém, assim, com um doce gostoso, ele dura até seis meses na geladeira, tá, mas, acho muito difícil ela aguentar seis meses, então, é, eu vou dar mais uma pausa aqui, a gente vai precisar de um liquidificador também, tá, levamos a necessitar um na liquadora, depois, do processo que, já les liga aqui, bom, então, vamos lá, eu vou terminar aqui, e já volto pra mostrar pra vocês o resultado, olá, voltei, mais uma vez, meninas, olha, ele já tá dando cor, ó, já tá bem douradinho, quando você deixa o, o melado dourar um pouco, ajuda na coloração, tá, então, olha aqui, ele já tá, ó, tá vendo, ó, bem, bem vermelhadinho, tem que ser com a goiaba bem madurinha, tá, que aí ajuda bastante aqui, no cozimento, quando ele começar a ficar babando, daqui uns cinco, daqui, esse doce, ele demora mais ou menos dez, quinze minutos, fica pronto, quando ele começar a dar liga, é o ponto de tirar, tá, ó, já tá quase, ó, tá vendo, quando ele tiver desse jeito, aí você vai pôr lá no liquidificador, e vai bater, esse é o ponto, mira, quando o Diego nasce, quando o Celilo, já está a ponto, daí para a licuadora, agora eu vou passar a licuadora e volvo em seguida, eu vou bater ele lá no liquidificador e vou voltar pra vocês verem, tá, meninas, não pode parar de mexer, tá, senão ele gruda lá no fundo, depois você não lava essa panela nunca mais, olá, estamos de volta, já passamos no liquidificador, é quente mesmo, tá, não precisa esfriar não, porque ele vai voltar pro fogo, olha gente, se vocês verem o cheiro que tá isso aqui de goiabada, vocês não tem ideia, então eu lembro aqueles pedacinhos que eu deixei reservado, a gente vai colocar ele aqui agora, depois de batido, que esse aqui vai ficar os pedacinhos dentro do vidro, é, pra pessoa ver que tem fruta também, de verdade, entendeu, ela vai comer, vai comer os pedacinhos também, gente, esse aqui é uma maravilha para postres, vale, e vocês vão dar uma janta, um almoço, né, vai na casa da sogra, vai na casa da cunhada, é bom você tá levando, então gente, aqui ele vai ficar mais uns 10 minutinhos, isso aqui é opcional, tá, se você não quiser, não precisa, você só faz o doce mesmo, aí depois que ele cozinhar aqui uns 10 minutinhos, aí ele já tá pronto, tá, então eu vou terminar isso aqui, com o doce já tá pronto, e vou colocar no vidro e vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bem? Então meninas, voltei, o doce já tá pronto, não deu pra mim encher o vidro, porque eu falei que foi pouquinho, né, porque aqui em casa não precisa de muito, mas eu vou terminar de fazer com as outras goiabas, que eu vou dar de presente alguns, e assim foi como ficou, ó, com os pedacinhos de goiaba dentro, e eu espero muito que vocês tenham gostado, pra vocês tomarem o café da manhã de vocês com queijinho mineiro, com queijinho goiano, ou com as suas bolachinhas de sal, né, no café da manhã, pra você dar um lanche pra alguém, pra você oferecer pra uma visita, pra você dar pra sogra, pra você dar pra quem você quiser, pra você fazer um almoço e servir, você pode estar decorando o vidrinho, como eu falei pra vocês, que eu vou fazer isso depois com o resto das goiabas, meu vizinho marceneiro aqui, ele andou meio doentado, esses dias eu vou presentear ele com doce de goiaba, pra ele comer com queijinho, né, que goiano tem muito disso, então, gente, se vocês gostaram mesmo, dá esse like, faça o doce de vocês, porque vocês viram, gente, as goiaba, tá lá no quintal, né, não custa nada, às vezes a pessoa não come a fruta, mas ela come o doce, né, a meninada, por exemplo, mesmo adora a criançada, e é um doce que é saudável, que não tem nada, 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 é somente a goiaba e o açúcar, e você tá dando algo pro seu filho saudável, e pra sua família saudável, e comer com queijinho, né, gente, porque ninguém merece, olha só isso aqui, humm, sem conservante, sem nada, natural, natural, então, gente, se inscreve no canal, dá seu like, compartilha com as amigas, faz com as amigas, conta pra nós o que você fez, você reuniu suas amigas, que você gostou do doce, é um copo de açúcar, porque senão fica muito doce, tá, porque as goiabas já é doce, tem que tirar a semente, não pode por semente, porque depois que eu, uma vez eu fiz com semente, ninguém comeu, porque aquela semente é muito dura, tive que jogar o doce fora, é, que mais? O que eu vou falar pra vocês? Dá muito seu like aí se você gostou, porque agora, gente, sábado, tem arroz com piqui, sabe aquele prato goiano, que todo mundo gosta, exército com amargo, Eduardo Costa, Lua Santana, eu vou ensinar vocês a fazer o frango com piqui, o arroz com piqui, então, porque tem um pé de piqui ali, ó, vou mostrar pra vocês lá, atrás da bananeira ali, tá vendo? No lote aqui do lado, é um pé de piqui, e ele já começou a cair piqui, e eu vou fazer pra vocês, ver como é que faz uma frango caipira com piqui, tá, vou com o próximo DG na feira, vou ensinar vocês a fazer um almoço legal, então, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha com as amigas, faz com as amigas, convida pra um lanche, um chá da tarde, dá um queijinho, bolachinha, dá um docinho, tá bem? Eu vou estar ensinando vocês a fazer muita coisinha caseira aqui, que legal mesmo pra vocês, divertir com a criançada, com os amigos, com a família, tá? Fica aí de olho, se inscreve aí, e compartilha. Beijo pra vocês, tia, obrigado!